Temporada 9 chegou do nada e meus amiguinhos, trago pra vocês hoje as top 10 classes dessa temporada. Sim, já testei várias armas e, mano, muitas me surpreenderam. Então, vem comigo. É o nosso, é o nosso querido bem, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, a temporada 9 finalmente chegou, mas do nada, tá bom? Eu estava no meio de uma live lá na Trova, inclusive me segue lá depois, vai estar passando nome aqui na animação, meus amiguinhos. Do nada, chegou a nova atualização e a galera no chat falou, vai, vai, vem, atualiza aí, fecha o jogo e abre de novo. Fiz isso e, manos, obviamente eu aproveitei pra testar as melhores armas e muitas delas sofreram muitas alterações que eu venho mostrar aqui pra vocês nesse vídeo, as top 10 classes da temporada 9 do COD Mobile. A M13 foi bastante mexida, tá bom? A KN44 também foi bastante bufada, muitas coisas novas. Outra arma que mexeram bastante, a Chopper, a Helicóptero, sim, mexeram nela e a OL36 também mexeram na arminha. Mexeram também na S36, meus amiguinhos, temos muita novidade aqui que dá pra gente mexer, tá? E por isso eu trarei 10 classes pra você utilizar na temporada 9, obviamente, possuem várias armas meta. No entanto, tem armas aí também que não estão exatamente meta, como por exemplo a OL36, tá bom? Mas a gente coloca ela aqui porque ela foi mexida, ela foi bufada, então a gente traz nesse vídeo. Pois bem, a primeira classe clássica da PP19Bison, uma classe diferenciada que eu trouxe uma vez pra vocês aí, muito legal, já que você não foca muito em mobilidade e sim na precisão dela. Classe extremamente interessante, já que a gente coloca o Supressor Monolítico, o Cano Leve Estendido Mip te ajudando um pouco aí no alcance da sua arma, tá bom? A Coroa Instável RTC, melhorando aí o controle da sua arma, a munição de alto calibre A, interessante pra matar o inimigo com um tiro a menos e o Laser OWC tático. Você pode ver aí que no fim das contas o alcance fica equilibrado, já que a munição de alto calibre tira um pouco desse alcance. 100% precisão na visão, meus amigos, fica da hora essa classe, hein? Só lembrando pra vocês, meus amiguinhos, que aqui nos perks vermelhos não estão mais utilizando o peso leve, tá rapaziada? O peso leve ele foi bastante nerfado na temporada passada e por isso passamos a usar aqui o Natokaya, tá bom? Que ele te aumenta a velocidade aí enquanto você estiver andando agachado. Ou seja, se você estiver mirado andando pros lados, aumenta sua velocidade em 12%, ajuda bastante. E pois bem, a Hogar, manos, é uma das melhores armas dessa temporada. E fiquem ligados aqui no canal que sim, eu vou trazer uma classe muito legal pra vocês esses dias da Hogar. E essa daqui, manos, é uma classe diferenciada, mas tem que usar a nova skin que veio no passe anterior, tá bom? Bom, meus amiguinhos, Supressor Monolítico te dando mais alcance de dano, sem coronha, te dando mobilidade, fita granulada, precisão, Laser OWC, abertura de mira e precisão. E curiosamente, a gente coloca o Perk Desabilitar, que agora ele foi bastante bufado nessa temporada. Temporada passada, ele só funcionava se você atirasse na perna do seu inimigo. Agora não, agora ele funciona se você atirar no corpo inteiro, ele dá uma desacelerada no seu inimigo. Mano, testa esse Perk nessa arma, fica muito legal. Bom, uma classe de QQ9, meus amiguinhos. Uma SMT que sim, está muito legal de se utilizar. Pra mim ainda está lá no meta do jogo, porém nos top 5, top 6, tá bom? O Perk 9 é uma arma muito boa, bem consistente e eu vou passar aqui uma classe legalzinha pra vocês, um tanto quanto diferenciada também. Eu tenho focado bastante no controle da arma e na precisão principalmente, manos. Então, como eu não quero perder aí a reação de acerto na minha arma, eu não coloco o acessório sem coronha que te dá mais reação de acerto. Eu coloco a coranha de Taki Mip te ajudando na precisão e no controle da arma, tá? Supressor monolítico, tira um pouco de precisão, mas te dá muito mais alcance. Cano tático Mip te dá abertura de mira, tá bom? Mas, se você quiser trocar esse cano aqui pelo cano tático de reconhecimento RTC, vai te dar mais precisão, mais alcance e vai deixar o seu controle positivo, tá? Munição, carregador estendido de 45 e o laser OWC. Manos, uma arma que foi bastante bufada, testei ela em live e, cara, tá muito legal de usar ela, tá bom? Tem que usar do jeito certo. Vou trazer vídeo pra vocês de uma classe interessantíssima que eu fiz, mas hoje trago uma classe dessa helicóptero pra vocês bem legal. Bom, nesse helicóptero a gente começa com quebra-chamas leve YKM, te ajudando na dispersão de balas, tanto no hipfire quanto o mirado, tá, manos? O cano chopper infantaria, que vai te dar um pouco mais de alcance de dano, enfim, te ajudar no controle e na precisão. Então, alça pesada, manos, isso daqui vai fazer com que a sua arma meio que vire uma arma só de hipfire, é bem interessante. Laser 5MW funciona para o seu hipfire, no entanto, se você quiser colocar o laser OWC, também é uma boa. E a vantagem RM pra você atravessar paredes, varar as paredes com essa arma. Bom, manos, não podemos deixar de colocar uma sniper, tá bom? E uma sniper que eu gosto muito de utilizar, pra mim ela é mais legal de se utilizar do que a DLQ, por mais que muita gente ache a DLQ melhor, é essa Locus, tá bom? Só que com uma classe específica, que eu peguei do Pro Player Hawks. Bom, a maioria dos acessórios a gente foca em mobilidade. No entanto, na boca a gente coloca o Supressor Leve OWC, que não, ele não tira 20% de alcance de dano. Isso é só uma estatística que não funciona aqui nesse Supressor, por isso ele é muito legal, já que a nossa querida Locus, ela abre a mira mais rápido. Bom, manos, pra mim, disputando aí o Top 2 do Meta, do COD Mobile, a MX-9 não podia faltar nessa lista. Porém, as últimas duas armas, manos, são armas incríveis. E bom, a classe de MX-9 é uma classe muito legal que muita gente tá usando. Gano leve estendido MIP, coronha ágil, fita aderente firme, munição de alto calibre e empunhadora de infiltração. Confia nessa classe, meus amigos, classe Meta. Bom, manos, estamos aqui com a nossa querida o L736. Manos, o L736 é uma arma que foi bufada nessa temporada, dá pra usar? Dá pra usar. No entanto, existem armas que estão melhores. Porém, eu vou te passar uma classe muito legal, ainda mais com essa skin legal, que lembra Halloween, não é? Bom, rapaziada, confesso pra vocês que eu não usei muito ela, mas essa daqui é uma classe que me satisfez, focando na precisão e na mobilidade da arma, tá? A gente coloca a recarga de 60 projéteis, já que ela tem muito pouca bala pra uma LMG. O cano leve a gente coloca pra abertura de mira, meus amiguinhos. Esse corão estável, pra te dar um pouco mais de estabilidade na arma. E o laser OWC, pra te dar abertura de mira e precisão. Pois bem, maninhos, essa outra arma que eu trago aqui pra vocês, se eu não me engano, a sétima, é a Shorty, tá bom? Você tem que ter uma classe dessa arma, a não ser que você use uma bazucona. No entanto, a Shorty tá muito legal de se utilizar. Já passei muitas vezes essa classe aqui pra vocês, meus amiguinhos. Já passei várias vezes essa classe aqui pra vocês, no entanto, dá pra você fazer algumas mudanças. Como, por exemplo, tirar a empunhadora tática A e colocar aqui uma vantagem como mãos leves ou como, por exemplo, o desabilitar. A nossa querida Shorty é meta, tá? Pois bem, rapaziada, pra mim, essa daqui é uma das melhores, se não a melhor arma do jogo. Tá disputando ali com a MX-9 a nossa querida M13. Manos, que arma deliciosa de se usar, ainda mais que eles aumentaram a velocidade dos projéteis utilizando aí o carregador normal. E, bom, a versão mítica da arma que me disponibilizou, quem deu pra mim essa arma aí foi o nosso querido Vinícius, que casou há pouco tempo. Parabéns, Vinícius, e o nosso querido Boyz, meu querido Boyz. Manos, a M13, pra mim, pode ser a melhor arma desse jogo, a minha arma preferida nessa temporada. Super Storm monolítico, sem coronha, fita granulada. E, bom, meus amiguinhos, vocês podem ver que o carregador de 40 projéteis e te dava a velocidade dos projéteis antes, Manos, não tá mais te dando a velocidade, tá bom? O Time to Kill não é mais alterado. Agora a gente te dá alcance de dano, capacidade no carregador e te dá tempo de recarga. Porém, eu acho que o carregador estendido grande B compensa, tá bom? Manos, classe maravilhosa. E agora, uma das armas mais incríveis dessa temporada, que provavelmente pode sim estar no meta desse jogo, meus amiguinhos. KN44, Manos, que arma absurda. Eles mexeram totalmente aí no controle de recuo dela, na precisão da arma, no hipfire. A arma está muito, muito boa e tenta usar ela que vale a pena, tá? Bom, Manos, eu recomendo pra vocês essa classe. No entanto, trarei pra vocês esses dias também uma classe muito, muito legal mesmo. Pois bem, boca supressor monolítico, sem coronha, fita granulada, carregador de 44 e o laser OWC. Deixando a precisão, mobilidade e alcance positivos. E bom, meus amiguinhos, o vídeo vai ficando por aqui. Eu estou de toquinha porque eu estou com o cabelo muito grande, tenho que cortar. Enquanto eu não tô cortando, eu vou pôr a toquinha pra esconder. Me segue nas redes sociais que estão aí na descrição. E é isso, Manos, um forte abraço. Até o próximo vídeo. Bye, bem. Foi, falhou! Tchau! 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 Tchau!